Em Venâncio Aires foi realizado o encontro regional de apicultores que reuniu apicultores e técnicos da EMATER para avaliarem as potencialidades para apicultura no Vale do Rio Pardo, a comercialização em feiras, os mercados institucionais e a exportação de mel. E a produção de mel tem se mostrado uma alternativa para a geração de renda nas propriedades. Nós temos hoje vegetação e temos uma certa mão de obra ainda no interior, jovem principalmente, que podem muito bem colocar atividade de apicultura para gerar renda para eles. Porque muitos jovens, por exemplo, eles não têm uma renda própria para eles, eles têm que competir com a cultura que é produzida na propriedade. Então apicultura é uma questão totalmente independente, e não só para jovens, também para outras pessoas, porque o mercado hoje se abriu. Antes nós tínhamos um mercado consolidado através das agroindústrias de toda a região. Hoje o mercado se ampliou um pouco mais. Esse mercado do mel a granel ou em tambor, em grande quantidade ou pequena quantidade, ele sempre existiu. Só que agora ele está mais próximo de nós. Nós temos um apicultor e empresário que colocou uma agroindústria aqui em linha picada nova e que ele está comprando mel há muitos anos. E é um apicultor sério, um empresário sério, ele é agricultor também, né? E esse cenário ele trouxe para nós um entusiasmo, porque aí aquele produtor que está um pouco mais distante do mercado, ele pode produzir esse mel a granel e fazer a comercialização e ganhar o seu dinheiro e ao mesmo tempo a natureza ganhando com as polinizações, enfim. Um dos gargalos para a expansão da meliponicultura é o baixo consumo. Nós temos a região do Vale do Rio Pardo um grande potencial para crescimento. Já se produz bastante mel, nós temos bastante produtores envolvidos, apicultores envolvidos na cadeia, né? Mas nós temos ainda um grande potencial para avançarmos, tanto na questão de produção quanto produtividade. E logicamente vem junto a questão da qualidade, nós temos a questão do comércio, né? Como eu estava comentando, o aumento do consumo de mel pela população da região também, eu acho que é um fator importante para nós trabalharmos para ter consumo de mel aqui na região também e absorver grande parte da produção de mel da região. Eu vejo que uma das saídas, a minha opinião particular, é nós trabalharmos nas escolas, né? Os escolares, a juventude, né? Para que a população futura enxergue o mel como um alimento e não só como um remédio como ainda nós enxergamos. E durante o evento foi apresentado como será feito o rateio de 371 mil reais vindos da consulta popular para o Coréia de Rio Pardo. Com essa proposta que veio aí do Coréia, ela vem no intuito, né? De melhorar a infraestrutura, né? Quer seja de centrífuga, quer seja de mesa desoperculadora, quer seja de colmeias, né? Para alavancar um pouco mais e incentivar um pouco mais a apicultura, que é uma excelente atividade para a nossa região. E no final do encontro, os participantes degustaram diferentes pratos feitos com mel. E no final do encontro, os participantes degustaram diferentes pratos feitos com mel. E no final do encontro, os participantes degustaram diferentes pratos feitos com mel.